Olá, aqui é Idneia Romite, terapeuta, coach do Espaço Recrisse Atendimentos Online que despertam o pleno potencial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta meditação do Salmo 91 para proteção para você, sua família e para tudo e todos que você queira proteção. Esse Salmo traz força, traz proteção. Vamos começar? Respire profundamente, entrando em comunhão com o seu verdadeiro ser. Relaxe o corpo, solte as tensões. Respire outra vez. Salmo 91 Sob a sombra do Altíssimo O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a sua salvação. Medite este salmo sempre que você sentir que precisa de força e de proteção. Ele é muito eficaz e poderoso. Fiquem bem. Até a próxima meditação. Por Idinéia Romite do Recrisse Online. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.